Sempre sonhei em ser pai, desde adolescente, pensando como seria a paternidade, de como seria meu filho, de como seria o meu convívio, de como seria o jeitinho do meu filho comigo. Então, sempre foi um sonho antigo, até pelo fato de ver meu pai sendo um cara muito atencioso, parceiro, brincalhão comigo. Eu fiquei sempre imaginando como eu seria como pai. E o fato de eu ter saído cedo de casa, com 14 anos, isso acabou fortalecendo ainda mais esse desejo de se tornar pai, esse sonho. E Deus me abençoou com um lindo, maravilhoso filho, onde eu tenho muito orgulho do pai que eu sou e muito orgulho do crescimento e da educação que eu, junto da minha esposa, estamos dando para o meu filho. Eu estava tomando chimarrão e a Andressa saiu do quarto chorando com o teste. E aí, na verdade, só o choro dela com o teste já me... não precisou nem me dar a notícia, né? Mas quando ela falou, a gente ficou super emocionado, choramos, né? E isso a gente sempre planejou, a gente sempre quis, a gente sempre teve esse desejo, né? Primeiro foi casar e depois construir a nossa família, né? Então, no momento que ela me dá a notícia, eu começo a imaginar, desde lá atrás, desde aquele momento lá, de como eu seria como pai, como seria meu filho, assim, no dia a dia, sabe? E é uma sensação muito gostosa. Quando as pessoas falam assim, ah, ser pai é um amor inexplicável, não tem como explicar o amor que é ser pai, ser mãe, né? E realmente, eu acho que é só tendo e sendo pai para sentir todo esse amor que realmente é um amor que transborda a cada dia e se fortalece muito, muito a cada momento, a cada segundo. Depois de um ano, um ano e pouquinho, um ano e meio ali, que o Joaquim começou a interagir mais, conversar mais, que aí eu acho que a conexão se fortaleceu ainda mais, sabe? Mas se fortaleceu pai e filho, né? A conexão, ela é forte, o pai, quando o filho nasce, o pai está ali sempre auxiliando a mãe, ajudando a mãe, mas a gente sabe, a gente vê como o filho depende muito da mãe naquele momento, né? E aí, eu acredito que foi ali depois de um ano e meio ali que ele começou a interagir mais, brincar mais, e a gente começou a ter uma conexão muito mais forte com pai e filho, né? De eu dar banho nele, né? De eu dar a janta, o almoço, enfim. E aí a conexão foi se fortalecendo, né? E aí o fato de eu gostar de música, então ele pegou essa paixão pela música, né? Esse gosto, esse interesse de ver o pai tocar um violão e cantar, sentar do ladinho, ou pegar o violãozinho dele e tocar junto, sabe? Então é uma conexão assim que se fortaleceu muito depois desse um ano e meio ali, e vem se fortalecendo cada vez mais, né? E aí ele vai evoluindo, ele vai crescendo, e aí ele vai fazendo algumas coisas que você faz, ou falando algumas coisas, porque eu sou um cara que as pessoas falam assim, ô galo velho, ô galo sei o quê, o Joaquim já fala isso pra mim, sabe? Isso não é clichê, nem nos meus melhores sonhos eu imaginarei que fosse desta maneira, né? De uma forma assim positiva, de uma forma que me deixaria um pai bobo, um pai chorão, um pai extremamente feliz com tudo que está acontecendo no dia a dia com o meu filho. É uma coisa assim que eu tenho uma paixão muito grande pela paternidade, né? Porque hoje, a maioria das vezes a gente vê quando a Andressa está cansada, né? O Joaquim dorme sozinho, né? Às vezes de madrugada, mãe, vem aqui! E às vezes eu vejo quando ela dorme pouco, porque o Joaquim dorme cedo e acorda cedo, né? E às vezes é ruim você pegar a rotina do filho com o pai e mãe, né? Dorme mais cedo, enfim. E aí quando eu vou dormir com ele, se é de madrugada ele acorda, eu falo, filho, papai está aqui. Aí ele perde o mamar e todo tempo papai te ama, sabe? Papai, está feliz? Então são frases, são situações assim que ele fala, que é muito ao natural, né? E a gente sempre conversa com a Vendressa que isso é muito de nós, assim, que a gente fala muito do amor, do carinho por ele, né? E isso no dia a dia ele acaba transmitindo e falando também, colocando para fora isso, né? Então o filho ele é reflexo do pai e da mãe, né? Tudo isso aí, eu não tenho dúvidas, né? Até pelo crescimento do meu filho, pela postura dele no dia a dia, então... Que bom! Eu só tenho que agradecer muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de ser pai do Joaquim, que eu procuro intensificar esse amor a cada momento e a cada segundo. Eu só tenho que agradecer muito a Deus